Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. É um prazer recebê-los. Hoje vamos fazer esse bolinho de laranja, gente, que tem um diferencial. Vai um frappé de chocolate por cima e fica incrível essa massa. Vou utilizar apenas dois ovos, oito colheres de sopa de farinha de trigo, oito colheres também de sopa de açúcar, uma colher rasa de fermento. Eu tenho 150 ml de suco de laranja, foram duas laranjas espremidas, 100 ml de óleo, tá? E a gente vai começar então fazendo o quê? Batendo os ovos com açúcar, tá? Vou fazer esse bolo da forma mais prática que tem, que é batendo na mão, tá? O açúcar com os ovos. Esse processo, se você for fazer na mão, você tem que bater aqui por uns três minutinhos, tá? Até virar um creme bem encorpado. Aí, pessoal, se você quiser bater no liquidificador, também pode, tá? Fica a seu critério. Vou acrescentar então aqui... Opa! Olha só eu fazendo cagada. O óleo, gente! Acrescento o óleo e misturo mais um pouco. Ó, bati mais um minutinho o óleo, tá? Já ficou bem homogêneo. Então eu já posso colocar a farinha de trigo, ok? Vou colocar toda a minha farinha de trigo. Vou misturar. Repare que vai ficar bem grosso, né? Vai ficar bem pesado. É porque a gente não colocou ainda o suco da laranja. Ó. Aqui então eu já posso colocar o suco de laranja. E o fermento. Vamos misturar bem. Ó, pessoal, prontinho, ó. Nossa massa, como está bonita. Vou tirar aqui uma parte dessa massa. É uma meia xícara. É pouquinho mesmo. Só pra gente poder fazer o nosso frappé, né? Que é colocar o chocolate, tá? Nessa versão eu vou utilizar o Nescau, tá? Vou colocar aqui, ó, duas colheres bem cheias de Nescau. Ó. Você pode utilizar outro tipo de achocolatado ou até mesmo o cacau, né? Que eu gosto de usar o cacau. Hoje eu estou sem. Mas eu vou colocar o achocolatado porque vai ficar incrível também. Tá? Misture. Olha só, gente. Hum. Já salivei aqui. A pessoa não pode ver um chocolate que já começa. Ó. Pronto. Tá ótimo já. Venho com a minha forma untadinha, bem untada com manteiga e farinhada com farinha de trigo, né? Ó. Eu pego a minha massa. Coloco aqui. Pessoal, dou aquela batidinha e pronto. Chocolate com laranja, hein? Que combinação maravilhosa. Vamos assar? Forno pré-aquecido a 180 graus. 20 minutinhos. Faz o teste do palito. Se sair limpinho, tá pronto. Já já voltamos. Olha só, nosso bolinho ficou pronto, gente. Tá delicioso. Aliás, pelo perfume, né, que eu tô sentindo aqui, eu imagino. Vamos ver então? Vamos provar? Eu vou aqui desenformá-lo nesse pratinho amarelo, porque ele é de laranja. Olha como sai fácil, né? Untei com margarina, então é bem, opa, bem tranquilo, gente. Hum, nossa, que cheiro, pessoal. Delicioso. Pessoal, então esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Gente, que delícia que ficou esse bolinho. Olha só a textura, esse toque de chocolate com laranja. Um espetáculo. Então, aproveite, se gostou do vídeo, avalie a gente aí com o joinha, tá bom? Se inscreva, se ainda não é inscrito, dê essa focinha pra gente. Não custa nada pra você. Comente aqui embaixo, da onde você está me assistindo, o que você achou da receita, tá bom? Fico muito feliz quando vocês comentam, interagem com a gente aí. E é isso, até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau!